Então o câncer seria um tumor considerado maligno, já que ele tem alto crescimento e que alguma celulazinha dela se desprendeu a um grupo de células, caiu na corrente sanguínea ou sistema linfático e foi para algum órgão. Começou neurocirurgião falando muito da metástase da coluna e metástase cerebral. Os sintomas principalmente é dor de cabeça, ou um déficit neurológico ou crise convulsiva. Então o paciente que sabe que tem um diagnóstico de câncer, começa a ter um quadro de cefaleia nova, ele deve se preocupar e uma das possibilidades é que ele tenha uma metástase. Como o médico diferencia fazendo o exame de imagem, para esclarecer. No caso, a lesão cerebral, dor de cabeça nova e algum sintoma focal ou crise convulsiva. Esses são os sintomas mais clássicos e mais comuns de apresentação de uma metástase cerebral. No caso da coluna, geralmente é dor. O maior sintoma que se apresenta num paciente com câncer, que apresenta um quadro de dor lombar, ou dor cervical, ou dor torácica, na parte dorsal, deve ser investigado. A gente sabe que até 30% dos pacientes com diagnóstico de câncer, ele pode desenvolver uma metástase no sistema nervoso. Isso envolve o cérebro e a coluna também. Por isso é importante, frente a qualquer sintoma desse tipo que eu falei, sintoma novo, ou no sistema nervoso central, que pode ser o cérebro ou a coluna, deve ser investigado. Então, acho que isso é o mais importante dos sinais e dos sintomas de um paciente com câncer, que pode significar uma metástase. Não é sempre um paciente que tem esse sintoma que vai ser uma metástase. Obviamente, o paciente com câncer, ele pode ter um quadro de enxaqueca, ele pode ter um quadro de cefaleia tensional. E, na maioria das vezes, o que a gente vê no consultório é isso, é um quadro de uma dor de cabeça não relacionada à metástase. Mas deve ser investigado. Então, vamos lá.